Emprezados integrantes da comunidade acadêmica, começaremos a partir deste mês de agosto de 2020 a divulgação das realizações de nossa gestão, iniciada em janeiro de 2017, como forma de prestar contas à comunidade universitária e à sociedade. Para isso, construímos essa página que, de maneira dinâmica e acessível, irá apresentar, ao longo dos próximos meses, o que consideramos as principais conquistas desses quatro anos de trabalho da atual equipe. Sérgio e eu assumimos a reitoria da Unesp naquele ano, com 137 propostas para modernizar e reformar a gestão da universidade. No início, encontramos uma situação orçamentária e financeira bastante complexa que necessitou de atenção especial para que pudéssemos reequilibrar a universidade e pôr em prática nossos planos inicialmente traçados. Nosso foco principal sempre foi a sustentabilidade da Unesp, do ponto de vista orçamentário financeiro e também acadêmico. Além de reequilibrarmos as contas, o que está sendo fundamental para enfrentarmos os efeitos econômicos da pandemia da Covid-19, apostamos em estratégias inovadoras de ensino, na ampliação da excelência da pós-graduação, no fortalecimento de nossas pesquisas, numa internacionalização estratégica e na ressignificação dos projetos de extensão. Também estruturamos um ambiente de inovação e de empreendedorismo que está trazendo resultados significativos e posicionando a Unesp em lugar de destaque no cenário nacional. Como poderá ser observado, cumprimos muitos dos nossos compromissos assumidos inicialmente, algumas propostas não puderam ser concretizadas, outras estão em andamento e outras ainda surgiram após o início do mandato. Nossa gestão foi reformista e por isso encontrou muita resistência, o que é natural quando são executadas mudanças estruturais importantes que afetam a cultura organizacional. Apesar disso, superamos muitos desses desafios e agora compartilhamos essa trajetória com vocês. Como proposto no início do nosso trabalho, lutamos e seguimos lutando por uma universidade pública de qualidade, cada vez mais inclusiva, participativa e inovadora. Um forte abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.